Olá meninas, tudo bom? Como vocês estão vendo no título do vídeo, o vídeo de hoje é sobre pincéis E acho que esse vídeo aqui eu nunca fiz, eu só fiz um vídeo falando de como higienizar e como eu higienizo os meus pincéis E aí eu trouxe pra vocês os meus pincéis preferidos na maquiagem Os pincéis que são os meus alinhados pro dia a dia e quando eu faço aquela make super bapho para o dia a dia Os pincéis aqui me ajudam no dia a dia Então se você quiser conferir os meus pincéis favoritos é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá Primeiro eu vou falar sobre os pincéis de rosto e que eu gosto mais Que eu uso, que me ajuda muito, 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 muito Deixa eu só separar aqui pra não cair tudo Então eu tenho esses pincéis aqui de rosto, acho que eu gosto mais Gosto muito, 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 muito Tá? Então eu vou começar falando sobre esse pincel aqui Que é o meu xodozinho de passar base Esse aqui é da Hello Kit, eu já fiz o review dessa linha aqui da Hello Kit da MAC Da MAC, deixa eu colocar aqui Que é o pincel famosão, né? Língua de gato pra passar base Base bícita, base cremosa E ele espalha muito bem Gente, e esse pincel ele é tão macio Eu tenho outro olhinho de gato E esse daqui é o que mais eu gosto E ele é muito macio e ele espalha muito bem a base Tipo, uniformiza muito bem, eu consigo passar ele em várias áreas Aqui, assim, tá? No cantinho aqui e tal Pelo redor da boca E ele é muito macio, gente As cerdas dele são maravilhosas Eu já lavei várias vezes Ele nunca desgastou, nunca caiu, nada Eu amo esse pincel pra passar base Eu não tenho pincel Kabuki Porque eu sou tão apaixonadinha por esse daqui Que eu não tô afim de trocar, de ter um outro xodozinho, sabe? Então esse aqui é o meu preferido De passar base Um outro pincel que eu tenho pra passar pó Que eu gosto bastante É esse pincel aqui Esse pincel aqui pra passar pó Ele é daquela linha Pincels rosa e branco Que é um kit bem completo Eu tenho um kit todo dele E ele é muito macio, gente Pra passar pó nele é maravilhoso E ele tem as cerdas bem... Ele é bem fofinho, assim, ó Bem fofão Então ele não concentra, tipo, em um lugar só, sabe? Ele espalha muito bem O pó Eu tenho outro de passar pó Que é da ProArt Mas esse daqui É meu xodozinho do Sandal Que vai passar pó E eu gosto muito dele Ele é muito macio O meu de passar blush É o da ProArt Eu tenho esse pincel aqui há muito tempo Já lavei ele várias vezes O bichinho tá super desgastado É um pincel que eu amo Porque ele pega certinho O tamanho da minha bochecha Da onde eu quero passar blush Eu tenho um menorzinho Que não tem marca o pincel Ganhei E ele é muito pequenininho Então aí ele acaba concentrando a sombra Tipo, num lugar só E você tem que esfumar pra caramba Esse aqui eu não preciso ficar muito tempo esfumando Pra sombra ficar certinha Pra não ficar muito marcada Ele... Eu pego aquele aqui, ó Aí eu vou... Eu já passo E ele já deixa o esfumado super lindo Ele não deixa o blush marcado Então eu adoro esse pincel aqui, ó Ele é da ProArt Ele não tem número Não tem nada Pra eu falar pra vocês Eu também gosto de aplicar blush Com esse Dual Fiber aqui Do conjunto lá de pincéis rosa e branco Só que ele é muito pequenininho Então se eu quero passar um blush assim Tipo, bem levinho Bem pro dia a dia Eu gosto de aplicar com ele Porque aí eu marco aqui só um pouquinho Tipo, Dual Fiber, né Ele deixa super natural o acabamento, né E também ele é bom pra mim pra passar iluminador Mas eu não passo um iluminador com ele É mais quando é um blush mais levinho mesmo Que eu não quero usar o outro Daí eu acabo usando esse daqui Que é o Dual Fiber Um de passar iluminador mesmo Que eu gosto muito É o meu da Hello Kitty Do kit da Hello Kitty Que é esse aqui de passar o iluminador Ele é perfeito pra passar iluminador Porque é o tamanho certinho Da área que a gente tem que passar iluminador E ele é assim, nesse efeito aqui Cortado na diagonal, ó E que ele pega o certinho do tamanho Então essa parte aqui perto dos olhos Então essa parte aqui eu coloco mais pra cima Entendeu? Então ele deixa o efeito lindo E já super esfumado Né, já super esfumado Com esse pincel aqui O iluminador Eu tenho esse daqui Que é da linha de pincéis rosa e branco Que é o pincel vassourinha Que quando tá caindo aquela sombra Super, sabe Aquela sombrinha que insiste em cair na maquiagem Então aí a gente limpa aqui Tem que ter, gente Esse pincel aqui Ele é super importante Sabe? Porque se você pegar ele Aí caiu uma sombra Você já passa ele rapidinho Ele já retira Ele é muito prático Super bonitinho De corretivo Pra corrigir as áreas aqui Próximo ao nariz Ao redor da boca E aqui nos olhos É esse meu Aqui também do kit Da Hello Kitty Que é esse aqui, ó Que é o pincel língua de gata E miniatura Que eu uso pra Pro corretivo Pra acertar aqui Né, pra passar aqui o corretivo Ao redor da boca Ele é perfeito Eu adoro esse pincel Tá? Tanto pra corrigir a área dos olhos E pro rosto As áreas pequenininhas Então eu gosto muito dele Ele é muito macio Ele é muito bom Agora nós vamos para os pincéis Da área dos olhos Tá? Esse pincel aqui Que eu mostrei pro rosto Eu acho que Pra iniciante Pra quem tá começando Que quer comprar um kitzinho Assim De De Pincel pro rosto Eu acho que esses aqui São essenciais Você não precisa mais Mais Muito mais pincéis Do que isso Pra você conseguir Uma pele super bem feita Tá? Os olhos já tem um pouquinho mais Pra ter pincéis de esfumar Pincéis de 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 marcar Pincéis pra delinear Então tem um pouquinho mais Mas não é nada demais Sabe? Pra você conseguir Um olho super esfumado Um olho super bonito Tá? Então De aplicar sombra Eu gosto muito Desse aqui Da Hello Kitty Que é bem pequenininho E ele tem umas cerdas Super Super naturais Assim, sabe? Então ele é perfeito Pra aquela sombra Ó, tá vendo? Ele é perfeito Pra aquela sombra Solta Pigmentos Porque Ele Ai, eu não sei explicar Ele aplica muito bem Essa sombra E ele não deixa A sombra cair Então quando você pega Uma sombra assim Super Assim É Aquela sombra Que fica caindo Muito fácil A pigmento A sombra solta Ele aplica assim Perfeitamente Na pálpebra Sem deixar A sombra Ficar caindo Outro pincel Também que eu gosto Muito de aplicar A sombra É esse pincel Aqui Que ele é duplo Um de esfumar E o outro de aplicar A sombra Da Veio na paleta Da Urban Decay Da Naked 2 Ó E E essa Essa pontinha Aqui ó Esse aqui Ele é muito bom Eu gosto muito dele Pra iluminar A sobrancelha Aqui embaixo da sobrancelha E pra depositar A sombra Aqui Eu gosto muito dele Porque as áreas dele São naturais Ele é bem achatadinho Também ó Tá vendo Eu gosto muito dele Muito, muito mesmo E ele aplica Super bem E não fica deixando A sombra cair Também Esse pincel Que eu gosto De estar aplicando Sombra Sombra Normal Sombra compacta É da ProArt Tá É esse daqui Ele é um pouquinho Mais fofinho Ele é um pouquinho Maior Então Tipo na pressa Pra você não ficar colocando Com aquele pincel Pequenininho Eu já venho Com esse daqui Que eu já pego Uma área maior E já vou colocando Só que eu acho Que ele já deixa A sombra um pouco cair Ele já não pega Tão bem a sombra Então Quando é uma sombra Mais solta Eu gosto de usar Esse Esses dois aqui Que é um da Urban Decay Outra Da MAC Da Hello Kitty Então esse aqui Também é bom Mas meus queridinhos São mais os outros Mas eu uso também Bastante ele Pra aplicação De marcar o côncavo Eu gosto muito Muito Três aqui Um é da Boticário Só que ele não tem número É um da Boticário E ele é assim Denso Bem denso E bem durinho Ele é tanto pra marcar Aqui o côncavo Tanto pra esfumar Ele é muito bom Gostou muito dele São de cerdas Cerdas sintéticas Se eu não me engano Cerdas naturais Não tenho certeza Gosto muito Gente Esse Esse pincel aqui É meu xodozinho Pincel lápis É esse daqui Da Hello Kitty Da MAC Eu amo Esse pincel aqui Pra marcar Aqui a dobrinha Do olho Sabe Pra você falar Marcação Eu adoro ele Ele faz um trabalho Assim Excelente Sem tirar Que ele é muito Macio Maravilhoso Pigmenta super bem A sombra Posso também De marcar O côncavo Aqui Deixar a sombra Bem esfumadinha É esse daqui É esse daqui É o pincel Chanfrado Da MACRILAN Esse já tem Número É o W903 Ele é super Gordinho Aqui Ele é super Gordinho Aqui E ele é Chanfradinho Então Que nem essa Sombra que eu tô Aqui Eu apliquei com ele Então deixa A sombra Super esfumada E ele deixa Esse efeito Aqui Tá vendo Que aqui Maiorzinho E é que ele deixa Menos sombra Então ele é perfeito Pra esse tipo De aplicação Agora o de esfumar Mesmo Que eu tô Amando Assim Que eu estou Super apaixonada Que eu uso Bastante pra esfumar É esse daqui Da Urban Decay Que eu mostrei Do outro lado Agora tô mostrando Desse lado aqui Que é o grandão De esfumar Esse pincel aqui Acho que ele é bem famoso Eu adoro Esse pincel Ele esfuma Muito bem Deixa a sombra Bem esfumadinha Sabe Aquela marcação Ele tira Muito bom E esse daqui Daquela linha De pincéis Rosa e branco Que ele é bem gordão Então ele esfuma Super bem Aqui no côncavo Tira toda aquela Marcação também Então os dois fazem Esse trabalho Excelente De deixar aquela sombra Super esfumada Muito bom Bom Tem uns dois pincéis Aqui que eu gosto De Esse aqui Eu gosto de fazer Quando eu quero fazer Uma sombra Assim puxadinha Esse daqui Dos pincéis Rosa e branco Então ele dá Uma Dá fazer aquela Puxadinha Daquela esfumadinha Eu gosto muito De fazer Esse cantinho externo Com esse Pincel aqui Rosa e branco Ele é muito E eu gosto Aqui na área Dos olhos Aqui embaixo Nos cílios Inferiores Quando a gente Quer esfumar O lápis Alguma sombra Aqui embaixo Eu amo esse pincel Pra fazer isso Ele é da Proarte Mas não tem número Ele é bem pequenininho E bem denso Então eu gosto De pegar a sombra E esfumar aqui embaixo Junto com o lápis Ou aplicar a sombra Aqui ó No iluminador Aqui no canto interno Então eu adoro Esse pincel É o famoso pincel Chanfradinho Durinho E fininho Eu gosto dele Para acertar a sobrancelha É o único pincel Que eu uso Passar a sobrancelha E também Posso usar Pra colocar a sombra aqui Eu posso fazer Uma marcação Aqui no cúculo Com o lápis preto Alguma coisa assim E depois esfumar Com o pincel De esfumar E um pincel Também que eu tô gostando Bastante Que eu não usava Comecei a usar É esse daqui É da linha De pincéis Rosa e branco Que ele é de Delinear Então fazer aquele Delineado fininho Ou até grosso mesmo Eu gosto Tô gostando De fazer com ele Deixa o delineado Super bonito Super bem feito Então Eu gostei bastante Tô gostando bastante Desse É Desse pincel E várias marcas Estão fazendo É Esse pincel Aqui assim Pra delinear Mas eu gosto muito De usar O próprio pincelzinho Que vem no delineador Em gel Que ele é muito bom Também E o pincel Pra lábios De passar o batom Que é esse daqui Também da linha Rosa e branco Que ele é bem durinho E fininho E passar o batom Com ele É super prático Então você consegue fazer Aqui assim Bem Com bastante precisão Sabe Passar o batom Assim Pra o batom Ficar perfeito Quando você quer Aquela maquiagem Perfeita Um batom perfeito mesmo Você vem com esse pincel Assim Acho que toda linha De pincel Vem esse tipo De pincel Daí você passa O batom Ficar perfeito Tem nada demais Aqui nos meus pincéis São pincéis Assim Que vocês encontram Super fácil Pincéis super acessíveis E que deixa A make super linda É os pincéis Que me ajudam muito Fazer um olho Tanto pro dia a dia Um olho Super glamouroso Pra sair Pra festa de casamento Gente Pra qualquer evento Pra qualquer Sabe Qualquer ocasião Do meu dia a dia Pro final de semana Eu uso esses pincéis Tá Então são pincéis fáceis Pincéis Que vocês Sabe Que é de fácil Manusear De aplicar sombra Sabe Então assim Tem Que nem tem alguns Aqui que eu mostrei Que são específicos Que eu uso Que é Pra esfumar E principalmente Esse aqui Fininho Achatadinho Que eu gosto De aplicar sombras soltas Então a gente Vai descobrindo Eu antes Eu um tempo atrás Eu não sabia nada De pincel Eu não sabia usar pincel Então vendo muito aqui Sabe Os tutoriais Das meninas Falando de pincéis Pra iniciantes De falando De pincéis É Deixa eu arrumar aqui De pincéis Pra iniciantes Pincéis Sabe Pra você começar A usar E gente Não tem nada de mais Sabe É super fácil Aqui no youtube Tem vários tutoriais Mostrando E eu vim mostrar Os meus preferidos E falar Cada De cada Um pouquinho De cada um deles E mostrar pra vocês Que pra você fazer Uma maquiagem Maravilhosa Você não precisa De pincéis Tops Tops Claro que Esses pincéis Tipo Sigma E tal É uns pincéis Que eu com certeza Um dia eu vou ter Um kit Eu acho maravilhoso Aqueles pincéis Mas Esses aqui Gente Estão me quebrando Um galhão Então eu não estou Tendo tanta necessidade De ter os pincéis Da Sigma Sabe Claro Se alguém quiser me dar De nada Presidente de Natal Eu vou adorar Com certeza Mas eu estou muito feliz Com os meus pincéis Eles me ajudam muito Sempre deixam minha maquiagem Super esfumada Super bonita Então Né Então a gente Vai levando assim mesmo Porque está sendo muito bom Tá Então eu espero que vocês Tenham gostado Que eu tenha ajudado vocês Qualquer dúvida É só me deixar aqui abaixo Que eu vou ficar muito feliz Em poder ajudar vocês Tirar todas as dúvidas Então se você gostou Clique em gostei Tá Se inscreva Pra vocês ficarem ligadinhos Nos próximos vídeos Um beijo E muito obrigada Por assistir Tchau